Hoje o Oscar das Marcas, pelo Marcas de Quem Decide, aqui no CAIS. Eu tenho a honra de conversar com o Antônio Rofel, presidente do Teatro São Pedro. Antônio, conte-nos um pouco sobre o sentimento, a dimensão de receber essa premiação, esse troféu, hoje aqui pelo Jornal do Comércio. Bom, ao longo da história do Teatro São Pedro, nós temos tido a oportunidade de sempre estarmos presentes nessa festividade, nesse destaque, nessa premiação. Então, para nós, nesse momento, é a gente acompanhar cada ano e ver se a gente está subindo nos percentuais, nos índices. Nosso desafio é esse. O ganhar já se tornou, mais ou menos, rotineiro para a nossa alegria. Mas o nosso desafio é que cada ano a gente consiga subir. Então, a minha curiosidade, nesse momento, é saber se os percentuais desse ano superaram os percentuais do ano passado. E, de outro lado, claro, em relação ao ano que vem, já projetando, Hoje, exatamente nesse momento, quando nós estamos recebendo aqui esse troféu, nós estamos iniciando o canteiro de obras para as obras do multipalco. A turma da empresa que recebeu, a turma de trabalhadores, está lá chegando, nesse momento também, para um café da manhã, para iniciar o trabalho de obras, que daí nós vamos desenvolver até o final do ano. Então, certamente, eu espero que no ano que vem, nesta premiação, a gente possa estar presente com um destaque a mais, que é isso, a retomada de obras para a qualificação do multipalco e do Teatro São Pedro. Com certeza. Teatro São Pedro é uma marca muito lembrada e muito querida pelos gaúchos e que agora vai receber esse investimento pelo Governo do Estado, vai ficar ainda muito melhor. É, nós tivemos, no primeiro momento, 7 milhões e meio, que é a obra que estamos começando hoje. E depois, imediatamente, houve uma complementação de mais 17 milhões, que vai terminar o teatro italiano que a gente tem dentro do multipalco, que é um teatro do mesmo tamanho do Teatro São Pedro, que vai permitir que a gente faça permutas de espetáculos. Você pode começar no Teatro São Pedro e passar para o Teatro Italiano do multipalco ou vice-versa. E essa obra nós estamos agora no momento de revisão do projeto, redefinição de algumas questões técnicas, porque com mais de 10 anos parada, a obra evidentemente mudou um monte de coisa, então a gente vai revisar isso. E esperamos até final do ano termos a licitação lançada, o resultado da empresa vencedora e, a partir do ano que vem, então, retomar as obras desse teatro. Enfim, poder trazer para a cidade de Porto Alegre aquilo que a dona Eva sonhou como sendo, sem dúvida nenhuma, o maior centro cultural da América Latina. Eu estava revisando o recorte de jornal de 2003, quando ela lançou o projeto, e exatamente ela dizia isso, vai ser o maior complexo cultural da América Latina. Vamos concretizar isso. Parabéns ao Teatro São Pedro, parabéns a Antônio, que seja um grande dia hoje aqui no CAES. Com toda certeza, obrigado.